É isso aí, chegou meu garoto, falei que eu ia comprar, acabei comprando minha mãe Pretendo fazer um unboxing com ele, tá gente? Olha ele, ele é pequenininho, mó da hora Tá, primeiro eu vou dar uma estudada nele e depois eu posto, tá? Eu sei que o Jonathan já fez um unboxing com ele, mas eu gostaria de fazer dando minhas palavras, tá gente? Eu acho da hora a gente poder debater o assunto É isso aí, um abraço e falou!